Ser pobre é usar papel higiênico dos dois lados. Dizem que, no fundo, no fundo, mas bem no fundo, todo mundo tem seu lado bom. O difícil é segurar essas canalhas no fundo da piscina. Dicas gerais? Uma alcaxofra, ela tá verde quando o talo tá muito duro. Passada quando o talo estiver mole. Participe! Mande suas sugestões nesse link. Ser pobre é, dizem que, provérbios, o que mais você tiver.